Quando? Quando vai perceber a verdade? Quando vai perceber que errou? Quando vai perceber que o errado é os outros? Quando? Tudo bem, linda Maria? Uma maravilhosa semana para todos. O vídeo é coletivo. Perguntas, consultas, trabalho só com a sua energia no WhatsApp. Meus amores, vamos saber aqui quando vai descobrir que você estava certo, certa, e ele e ela errado, errada. Quando? Vai demorar. Essa pessoa ainda continua muito forte nas decisões dele e dela. Um amor do passado. Calma. Ainda, meus amores, ainda tem amor. Tem amor aqui verdadeiro? Sim ou não? Mentaliza a pessoa amada. Lembrando que o vídeo é coletivo e soca a sua energia no particular, tá bom? Ainda tem amor, amor verdadeiro, amor maravilhoso, um amor forte. Tá com os sentimentos e pensamentos muito positivos ao teu respeito. Em uma carta, seu Zé, se ele pedir mais, eu tiro, tá bom? Primeira carta do seu Zé pra você. Meus amores, meus amores, ainda existe algo muito forte, veio a pessoa aqui, tá? Muito forte. Sua semana, sua semana, vida amorosa, vida em geral, vamos lá ver o que vem aqui do seu Zé, para vocês. Sua semana, sua semana, vida amorosa, vida em geral, seu Zé. Manda pra cá o melhor. Pensamentos e sentimentos positivos. Agora. Primeira carta do seu Zé. Vida amorosa, uma pessoa vai te dar dor de cabeça, e muito, muito. Vida em geral, alguém aqui tá tentando, né, amarrar teus caminhos, fechar as portas pra você, tá? Tem uma falsidade aqui na tua vida. E na vida amorosa, ah, meus amores, ou você continua do jeito que... Uma mensagem, oriô, seu Zé, pra você. Sua mensagem de hoje. Primeira carta pra você. Bom, meus amores, olha a carta. Viagens, mudanças de vida, precisa. Precisa movimentar, tá? Você quer que a tua vida ande, ande, comece a ver um melhor movimento, tá? Só assim vem felicidade. Dou seu Zé Pilintra, olha, caminhos abertos, portas abertas. Só precisa dar um primeiro passo, tá bom? Precisa. Faça as mudanças. Mensagem da noite, meus amores, com o seu Zé Pilintra. Lembrando que esse vídeo é coletivo. Perguntas, consultas, trabalhos no WhatsApp. Só com a sua energia, tá bom? Pagamento no Pix ou no depósito. Atendimento, das dez e meia até a meia-noite. De domingo a domingo, feriado também, tá? Mensagem da noite, com o seu Zé Pilintra, começando sua semana. Aumenta a tua fé aqui, a tua coragem. Olha, espiritualidade menor. Significa que você não tá mais como antes, desanimou, tá desanimada, tá com medo. Não tenha medo. Se você não tá fazendo mal a ninguém, não é pra ter medo. Olha, olha o que veio pra você. Espiritualidade maior. Hoje... Obrigado.